A lei seca mais rigorosa e as fiscalizações de trânsito intensificadas fizeram a procura por táxis aumentar neste período de carnaval. Em época de carnaval, todo mundo quer curtir. Nos bares ou bandas sempre tem gente consumindo bebida alcoólica, mas no meio de tanta bebida tem aqueles que andam consumindo apenas água. O motivo? A lei seca mais rigorosa. Eu estou aqui prestigiando e também para levar o pessoal, porque estão querendo se divertir e aí na hora da bebida não tem jeito. Eu estou aqui à disposição deles também, são todos amigos. Mário Jorge adora curtir o carnaval. Uma cerveja sempre vai bem, mas ele está consciente de que bebida e volante não combina. Bebê não dirija. A lei seca é para todo mundo. A multa para quem estiver dirigindo bêbado é de R$ 1.915, além de ter o carro apreendido. E é por isso que muita gente está buscando uma nova opção para voltar para casa. O táxi sempre é uma opção. O táxi é fundamental, porque, por exemplo, a gente bebe, exagera, então não tem condição de dirigir. Então é preferível pegar um táxi e ir embora. Para os taxistas, a nova lei aumentou a clientela. Seu Ernesto trabalha na praça há 30 anos e sentiu a diferença de pelo menos 30% nos lucros. A sobrafatura melhorou um pouquinho. Deu para melhorar. Então aí vai a dica. Se beber neste carnaval, pegue um táxi. Há quem diga que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. No carnaval, então, ele pode evitar uma série de problemas e repor as energias. Aquela sopa para curar a ressaca e aquele pão com tucumã para dar energia no último dia de carnaval. Pode faltar o tucumã e a tapioca. Era cedo quando as feiras ficaram lotadas. Essa aqui, no Parque 10, abriu antes do amanhecer. Mas às 10 da manhã, as vendedoras ainda estavam com muita disposição. Três horas a gente vem, chega aqui, né? A gente prepara tudinho. Só esperar a tucumã e chegar. Tá indo rápido. É, acabando e estamos colocando de novo, entendeu? Fazendo de novo. O tradicional café regional não atrai só foliões. Teve gente que veio com a família. Tem que aproveitar, né? A oportunidade desse feriadão. Acordar cedo e vir com a família, né? Tomar um bom café. Outros fizeram desse momento uma reunião de amigos. No momento, eu tô nessa fase de descansar, né? O café ajuda, né? Com certeza. Macaxeira cozida, pupunha e ingredientes regionais que deram ao café da manhã de carnaval um sabor amazônico. Terça-feira de carnaval de muita folia aqui na capital. E agora à tarde, um bloco muito tradicional comandou a festa na glória. Quem tem mais detalhes é a repórter Larissa Santiago. Boa tarde, Larissa. Olá, Marcela. Muito boa tarde. Terça-feira de carnaval é dia de festa aqui na rua Oswaldo Cruz com o bloco da Maisena que existe há mais de 10 anos. A gente ia brincando, uma rodada de amigos chegou e ficou, amanheceu o dia, né? Do carnaval. Aí o que aconteceu? Arrumaram aquele instrumento, né? De fazer o pagodezinho legal. Aí começou. Aqui é muito raro ter uma brincadeira assim como uma brincadeira dessa aqui e nós vamos, todo mundo participa aqui, né? A festa que começou ao meio-dia, mais ali pra trás, vai ter o bloco da rua Oswaldo Cruz, que começa com o baile das crianças e depois tem o forró até as 9 horas da noite. Volto com você, Marcela. Obrigada, Larissa. E daqui a pouco o carnaval leva multidão atrás do trio em Manaus. E ainda, Barranco Desmorona na Zona Leste destrói uma casa. A gente volta já.